Música 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 Vai tá todo mundo dormindo ainda Já é natal galerinha Música Música Vamos lá em baixo ver se tem presente Embaixo da água de natal Música 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 Galerinha vamos lá ver se tem presente Música 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 Eu vou te descobrir o que são essas coisas. É um avião. Eu pedi o caminhão. Tem presente isso aí? É um avião. Será que papai não vai me fazer? Que é avião? O que é caminhão? Isso aqui é o que papai pediu. Caminhão. O que é isso aí, Toquinho? Esse aqui é o meu. O avião da Batulha Canina? Será? Tem mais que pegar esses aí? Meu Deus! O que é isso? É a Atlas. O que é isso? É a Atlas. Vamos ver esse. Tem mais ainda? Vamos ver. É o meu também. Eu ganhei dois mamãe. Eu tenho dois. É a Atlas. É esse mesmo. É a Atlas. Eu tenho dois. Esse também é meu. Kit do que está invisível. Caminhão no avião. O Papa Noel, acho que ele falou assim, isso vai rimar. Então eu fui trazer os dois. Esse é uma espada? Sim. Esse aqui é o Call of Duty. Esse aqui é o Call of Duty. E esse daí tem no jogo. É o Advanced Warfighting. Que é Atlas. Parece uma aranha. É a torreta anti-aérea. É a torreta anti-aérea. Você sabe. A torreta é um tanque. É a torreta anti-aérea. O Gedeon está aqui. É a torreta anti-aérea. Parece um tanque. Sei lá porque tem um bicho aqui. Esse vai montar sozinho. 587 peças. Esperemos que descobrir quem é esse. Quem é esse também. Não, esse que eu já sei. É um soldado da Atlas. Será que eu sei não. Eu não vou montar sozinho não. Eu não sei. Espada 2 em 1. É. Pode virar a dos rebeldes. Ou então a dos... É. Vamos abrir? Vamos. Já está abrindo aí pra caminhão. O caminhão é esse? É um grandão. Aqui é a Candina. Já dá pra abrir a Candina? É. Ele abre aqui? Abre. Vai abrindo aí que eu vou tentar abrir essa conta aqui. Também não. Ah. Abre aqui e coloca os caminhões aqui. Os carrinhos da Patrulha Candina. Aí vai. E aqui. Isso aqui é o que? É o elevador? Aí vai. Acho que aí é aqui. É o segundo lugar. Nada. E vem com raiva, Toquinho? Sim. Ele sai? Sai. Que legal, hein? O que pode subir? Como é que o robô dog? Ele sai aqui? Como é que você sai aqui, Toquinho? Ele não quer subir. É. Ah, tem que levantar. Viu? Viu? O robô dog? O robô dog? É. O robô dog? É. Ele tá aí dentro? Não, mas é do desenho. É o robô dog. Ah, aqui. A cabine, Toquinho. Ela abre. A cabine que abre o quê? Tem uma fita aqui. Tem uma fita aqui, ó. É. Tá acompanhando a gente. Aqui. Mais a fita. Ah. Bota o robô dog aqui dentro. Aqui. Aqui. Ah. O que é isso? Tá com o Pinho. Que barulho é esse? Que barulho é esse, Toquinho? Tem som também? Aqui. Aqui é a pia. Vem com o Pinho. Ah, não tem isso. Aqui. O que é isso aqui? Pessoal. Olha o que também acontece, pessoal. Ah, o que é isso aqui? A rampa para entrar aqui dentro? Pessoal. Vem com o carrinho aqui. Entra aqui dentro e pilota. Não cabe. Não cabe. Tá caindo. Montou a espada? Sim. Entra daí. É do lado dele. Esse aqui. Ou aqui. Sei lá. Aqui. Sei lá. Aqui. Sei lá. Tá caindo toda hora. Sente. Aqui. Gira. Tá aqui. Tá aqui, Fih. Ah, não. É essa aqui. Agora é o modo Jedi. Modo Gido. Modo Gido. Modo Gido. Modo Gido. Modo Gido. Modo Gido. Modo Gido protege de tiros. Modo Gido. Ou então. Esse aqui vem para frente. O quê? Esse aqui. Ah, não. Deve cair Ó, pera, tem um botão aqui Saiu É um bicho aqui, será que é o outro? Sabe? Uma faquinha aqui, ó Um toquinho, um toquinho, ó Ataca! O avião também vem com som, Toquinho Mamãe já abriu o avião O avião é o RoboDog também, que pilota Não, vem com o RoboDog Não tem nenhum lugar Não tem nenhum lugar do chão Tem uma cadeira aqui Tem uma cadeira aí? Isso aqui levanta E se levantar isso aqui, ele faz barulho Vamos abaixar aqui Ó, levanta E ele começa a fazer barulho Não dá Não abaixo não, próximo O RoboDog Caiu Não tava preparado aqui Deixa eu ver uma caixa Não quer ver o negócio que eu descobri da espada não? Mas pessoal, eu descobri uma coisa aqui, ó Aqui não tem zero, no zero, você aperta o botão, não faz nada No um, no um é assim E no dois, ó como é que é no dois Eu peguei o Chase Brilha esse aí, do que é meu? Chase, Papai Noel Minha lança Com teu papai, meu É isso Ó, vai brilhar tudo Eu peguei o Chase Fez um desenho de um vampiro Ó lá na parede Ó lá Faz um desenho? Faz, ó lá, viu? Pera lá, faz um desenho Ah, então quer dizer que aqui na frente... Bota aí no modo Jedi aí pra ver se faz algum desenho Pera aí No modo Sith? Pera aí, no modo Sith O desenho do lado negro Esse é o desenho do lado negro? É E esse daqui é o dos rebeldes Mesma coisa, mesma coisa Mesma coisa? É, mesma coisa Aí deve ter alguma coisa aqui Galerinha, eu descobri uma nova espada Isso daqui também é uma nova espada Porque esse daqui Sabe o que? É laser Ó Quer aguardar? Tem que botar aqui, galerinha Ih, como é que eu vou usar isso? Galerinha Quer fechar? Tem que aguardar Tem que ser assim Viu? O que é isso aí? Será que é uma... Que é uma trava? Não sai Sei lá É uma trava? Ó É uma trava do quem? Acho que não sai Se apertar aí faz barulho? A mesma daqui Mesma daqui, ó Que legal, hein Olha O desenho do que eu tenho aqui Lá Ulm 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 Prater Ulm 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 E a mamãe não tem relógio, aí eu pedi o relógio. E a mamãe achou? Rock! Só Rock! O Rock! Tem que vir aqui mamãe! Vem Vader! Olha o Vader, o Vader também quer ver o caminhão da patrulha canina. O certo, você não viu no desenho, que ele ficou assim, para quando ele for em uma missão ele saia por ali, sabe? Deixa eu explicar, aqui ó. Esse hobodog não sabe se voltar direito. Será que o Vader vai ficar com medo do barulho do avião? Ele está curioso, ele está curioso. Olha, olha, o hobodog está dirigindo. Está dirigindo o hobodog? Calma em todos! Achei, achei, achei! 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 Para um cachorro vai ficar isso. Só dá para um? Aqui, pronto! Dá para ficar em cima? É! Achei que o papai Noel deu! Ela encaixou! Caminhão! Jato! Aí isso aqui... O caminhão voou! O caminhão voou! Não! Se quiser vai... Se quiser vai... Se quiser vai... O Raiden está aqui dentro. Então eu queria voltar, né? O que nós vamos fazer agora? Ela está voltando! Está voltando! Está voltando! Está voltando! É! Ele vai comer! Está doidinho com a barata dele lá fora! Galerinha, agora a gente vai abrir essa coisa aqui que eu não consigo abrir. Um gancho! Um gancho! Papai! Toquinho gostou mais de brincar com a caixa, Toquinho, do que com o brinquedo? Tem mais coisa aqui dentro! Tem mais coisa aqui dentro? Tem mais coisa azul! Aqui! Traz aqui para ver! Eita! Vai fazer arroz não! Tá bom! Agora o Paulinho vai ter a nobre missão de montar esse tanque! Né Paulinho? Não! Eu não! Esse daqui é só para ele ficar aqui, eu acho! Só vai terminar amanhã! Não é brinquedo não! As cadeiras! É o meu adesivo! Achou o adesivo dentro da caixa? Estava perdido? Sim! É o meu adesivo dentro da caixa! É o meu adesivo dentro da caixa! É o meu adesivo dentro da caixa! Cadê Toquinho? A peça que estava dentro da caixa que você falou? Que a mamãe pensou que era o suporte? É! Ainda bem que você viu né? Se não ia para o lixo! Cadê? Ah! É o banco! É o banco! É o banco! Ó! Banco de dinheiro? Ah! Era uma cadeira isso! Não! Banco não! Banco é grande! É uma cadeia! É uma cadeira! Isso é uma cadeia de banco! Chegou! Chegou o Luke! O Vader já veio ver! Agora o Luke está vendo! Deixa eu ver aqui se ele vai levar um susto com a espada! Nem ligou! Ele quer carinho com a espada! O Luke! Uma caixa para você entrar dentro! Você que gosta de caixas, Luke! Ih! Vai pegar a mão da mamãe! Vai pedindo carinho! Eu estou montando aquele negócio que eu não quero! Veio ao contrário mais uma vez! Olha que beleza! Vamos ver ao contrário! Vai, Lô! Pronto, galerinha! Eu já montei o Gideon! Isso aqui que é o Gideon? Sim! Ah! Ele tem um exoesqueleto! Esqueleto! Exoesqueleto! Atlas! É, mas é só o colete! Isso aqui não dá com o negócio... O Hayden não está mais aqui dentro! Tirou o Hayden? Tirei! Morreu! O som sai daqui! O som sai daí? Achou o buraquinho do som? Sim! É, o som sai daí! Pra que que tem uma submetralhadora aí? Como que o Papai Noel descobriu que tinha uma loja? Como que o Papai Noel descobriu que tinha uma loja? Que loja? Corpo! Tá todo mundo aí! Só falta o amarelo! Qual o nome do amarelo? Rubem? Rubem! E a Rosa! A Rosa e a Sky? É! A Sky fica em cima, não fica? E se botar aqui, fechar, vai... Nuda! Nuda! Cá em cima! Nuda! Essa coisa! Eu não sei montar essa coisa aqui não! Tá muito confusa! Cadê o negócio do Exo? Cadê uma coisa! Isso aqui é invisível! Não dá pra ver nada! Só dá pra ver ela com uma vela! Oxe! Tá quebrando tudo! Ah! Isso aqui pode ficar sem Exo! Não! Não! É melhor ficar com Exo! Senão não vai ter poder! Ele não sabe se é que isso aqui dá poder! Mudou o que tá aí! Já montou outro Paulinho? Sim! Qual o nome desse aqui é? É um soldado! Sei lá quem é ele! Ele também tem um exoesqueleto! Eu acho que é o Torres! E o Luke vai comer ele? Vai pegar ele Luke? Vai comer o Torres! Cadê? 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 Cadê a peça? O Luke vai entrar! Ele caiu aqui! Cadê a pecinha? Ah! Acho que tá dentro da caixa! Acho que o Luke adivinhou! Ah! O Luke viu! Tentou entrar dentro da caixa pra pegar a peça! Ah! Acho que é do braço! Ah! É do braço! E tem isso aí no jogo? Todo transparente! Tem! Ele tá invisível! Ah! Tá invisível! É um soldado do... Acho que é o Mitchell esse! Porque tem um monte que usa essa roupinha aqui! Levou pro Luke entrar? Eu botei pro Luke! Ele não quis? Não quis? Não quis entrar não? É! Acho que ele já entrou! Eu correi agora! Daqui a pouco ele volta! Olha lá! Voltou! 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 Bota lá no corredor! Sai de perto pra ver se ele vai! Entra lá! Tá vendo! Tá vendo! Vem Toquinho! Vem Toquinho! Vem pra cá! Vem pra cá! Isso! Vem pra cá pra ele poder entrar! Tá vendo! Já viu! Já viu! Vai entrar! Vai não! Vai sim! Ele gosta de caixas! É caixa Tio! Galerinha! Nós vamos montar e daqui a pouco a gente volta! Então amanhã que vai demorar muito! Pronto galerinha! Voltamos! E é assim que a torre do anti-air fica! Porque no jogo ela fica assim! Ela ainda... Mas aqui... Vai pra outro lado! Tem o... Aquele carrinho lá! Que eu esqueci o nome! Que quando você tá aqui no jogo! É assim! Você tem que... Você tem que estacionar atrás dele! Aí pra onde você vai vai indo! Pra sair é só você sair! Andar! Vai andar! Aí quando você... Pra você atirar no inimigo! Não vai assim! PUM! Aí vai quebrar um! Aí vai acertar no vírus! Você vai ter que mirar! Aí vai abaixar! PUM! Ou então se você jogar uma granada! Uma granada! Ele tá lá! Você tá aqui! Você tá aqui! A granada aí! Ele abaixa! PUM! Joga a granada! Depois fecha de novo! É um carrinho muito esperto! Mas ele não é esperto! Para tiros sem mirar! Pessoal! Tem até uma varandinha aqui! Tem uma varandinha! É! Olha! Eles podem sentar! Podem segurar aqui pra cá! Podem segurar aqui! Dá até pra fazer um churrasco na hora da guerra? É! Aqui! Bota mesmo churrasco ali! Na hora da guerra não! Quando terminar a guerra! Ih! Parece uma aranha né! Isso aqui levanta! Não! Descendo do meu jeito! Ih! Anda! Querendo! Vai dar patada! Um! Dois! Um! Fica muito malenguento né! Não fica... É porque tem... Não! Sempre cai! Ó! Caiu aqui ó! Mas Toquinho! Que bagunça é essa toda de brinquedo? A mamãe tá arrumando! A mamãe tá arrumando! A mamãe tá arrumando? Que a gente vai fazer... A gente vai preparar aí tudo isso pra doação! Isso! Já que hoje a gente tá ganhando novos brinquedos vamos doar também né Toquinho! Estamos separando de brinquedos pra doar! Mamãe já separou o que? Um monte de caixas de brinquedos né? É até saco! O saco tem ó! Muita junto! Tem uma caixa grandora que também tem muito ó! Eu sou o rei! Segurando o sabre de luz com a mão! Minha mão tá que sabe fumaça! Galerinha aqui tem um lugar pra qualquer boneca! Eu escolhi esse invisível aqui! Que ele tem o tablet pra controlar! O que vai aqui dentro tem que ter o tablet pra controlar! Aí eu botei a arma dele ali! E isso daqui também pode servir pra uma casa! Aí eles dormem aqui atrás! Inimigo chegando! Inimigo chegando! Ah não! É o Toquinho! Ou então! Ou então! Na hora do descanso! Eles podem ficar aqui perto! Chuçando! Aí esse daqui pode ficar aqui jogando o joguinho no tablet! Tem um joguinho nesse tablet aí! Tem um joguinho de pintura! Parece de pintura! Aí ele pinta na hora do descanso e na hora da guerra! Ele pega e controla a torreta! Tem um canhão de míssil! Ah! Ainda tem esse canhão! Tem um canhão de míssil! Tem um canhão grandão aqui! É! Esse daqui é um míssil! Esse daqui é o canhão principal! Canhão de míssil! E esse daqui é o PM, eu acho! Lança sim! PM serve pra desativar as coisas, tá? Mas não existe PM na vida real não! Porque isso aqui é tudo futurístico! É o PM do jogo! Ele está assim! Tchum! O PM acerta e... Tchum! 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 Foram o nosso presente de Natal Então, talvez você ache No canal daqui de aí, com artistas e com os amigos Tchau! Tchau, galerinha Tchau, galera, não se esqueçam Tchau, galera, esquece o canal Tchau, galera, esquece o canal Que é isso aí Compartilha com seus amigos Tchau! Isso aí, tem que dar o joinha E se inscrever no canal E se você estiver vendo esse vídeo antes do Natal Feliz Natal! Antes do Natal Do ano que vem, né? Não, antes do Natal Se uma pessoa ver esse vídeo antes do Natal De ano que vem Feliz Natal! Hoje é Natal Mas só vamos postar o vídeo No outro dia Feliz Natal, galerinha E Feliz Ano Novo também Feliz Natal pro outro Natal Tchau, galerinha Feliz Natal pro outro Natal Ou pra esse Natal E um Feliz Ano Novo também Né, Toquinho? Sim! Então vamos desmontar A árvore de Natal Você quer desmontar a árvore de Natal? Sim! Eu não quero não Deixa até amanhã Amanhã desmonta Hoje é o dia da alegria